Fala pessoal, essa é a carabina que vai ser rifada, uma bima, 13,36, já com a abraçadeira da Bellic 3D, com o isarrelho, vai dois carregadores de 13 tiros da Bellic 3D também, vai um monoshot, tá vendo aqui a alça e massa de mira, certinho, tá a carabina, isso aqui foi um descuido meu, o restante tá tudo intacto, a nova, beleza, aí a ferramenta que eu vou sortear, boa sorte pra todos, valeu pessoal.